Interrompemos a nossa programação normal para informar que após eu gravar o vídeo da bota, fui inventar de viajar, peguei a milésima chuva com ela e ela descolou a sobra. Então estou indo no sapateiro agora para poder consertá-la, porque não é uma bota apropriada para chuva, não é a prova d'água, nem impermeável, então não considero como defeito, então ainda recomendo a bota. A sola dela já está bem gasta, mas é porque eu costumo caminhar com ela, já caminhei bastante com ela, eu gosto de andar, como vocês podem notar. Eu estou indo nessa sapataria a pé, então eu ando bastante, só óbvio que desgasta a sola, a sola não foi feita para ficar caminhando, não é um tênis, né? Eu vou fazer uma pausa aqui para mostrar onde descolou. Espera aí. Então, o lado direito descolou bem mais, deu uma descolada boa aqui, ó. E aqui também está um pouco descolando, o esquerdo está só um pouquinho aqui, e aqui que eu falei, ó, o desgaste dela. Está bem desgastada a sola, porque eu não sou uma pessoa normal. Então vamos lá, vamos ver se dá um conserto na patinha. E voltamos à nossa programação normal de vídeos. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, no canal e ativar o sininho de notificações.